Ela toca, é na qualidade Aqui tem mais uma pedra exclusiva da Radiola Mega Pra você que é fã do Nói Escoli, custa exclusividade Aqui tem mais uma pedra exclusiva da Radiola Mega A Radiola Mega Aqui tem mais uma pedra exclusiva da Radiola Mega Exclusiva, exclusiva Agora, agora, o show é a ideia A gente é a margem, a gente é a margem Aqui Gil! Talvez! Não ganamos os argentinos Você acha que é muito mais Com o conhecado, em Economics Avanti darei uma pedra exclusiva Para quecking? Seja casada em Guiné Em parte assim Queaime Com aquele Amém, amém, amém Amém, amém 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 Aqui é Deus e Brancos, o Velocinho de Roma, é uma pancada bonita. Olha aí, Gui, vamos lá, puxou o coração, tomo, 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 tomo. Olha aí, Gui, vamos lá, puxou o coração, tomo, 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 tomo. Aqui é coisa, agora, puxou o coração, tomo, 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 tomo. Aqui é coisa, agora, puxou o coração. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.